Eu, o guerreiro dos gramados, sou cruzeiro esse apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. É o Cruzeiro nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, com dois jogos agora em casa, Remo na quinta-feira, na outra segunda o Vila Nova de Goiás, reencontro com o técnico Felipe Conceição e o Vanderlei Luxemburgo pensando em terminar da melhor forma possível esta Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que todo mundo sabe que a matemática ainda não tirou o Cruzeiro da briga, mas é uma situação praticamente impossível. Teria que vencer os sete jogos, uma combinação de resultados nada provável. Então é o Cruzeiro terminar bem a Série B, primeiro garantir a permanência na competição e planejar a temporada de 2022. 11h40 até sobre este momento do Cruzeiro, o próximo ano, são muitos jogadores com contratos vencendo no final desta temporada. A gente até imagina que vai ter uma reformulação bem grande neste elenco do Cruzeiro, por mais que o clube tenha as suas dificuldades, terá que pagar a punição na FIFA, o transferbando o Riascos do Arrascaeta, mais de 13 milhões de reais para inscrever novos atletas pensando em 2022. Mas isso deve acontecer. Claro que o Cruzeiro vai precisar buscar mais recursos. O Giovanni Meia, ele cumpriu suspensão diante do Havaí e é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes e ele começa falando justamente sobre isso. O Giovanni é um dos que vai ficar sem contrato ao final de 2021. E se ele já teve alguma conversa, se pensa em continuar aqui no Cruzeiro. Ah, sem dúvida, meu desejo é permanecer, né? É ficar aqui no Cruzeiro e fazer história aqui no clube, né? Ainda não foram conversados assuntos sobre renovações, porque ainda estamos no nosso campeonato, temos os nossos objetivos ainda na competição é que entrar e vencer sempre as partidas. Assunto de renovação não foi conversado ainda não, mas o meu desejo com certeza sim é ficar. Giovanni também falou sobre se já é hora de pensar na temporada de 2022 ou se ainda tem objetivo para cumprir neste brasileiro da Série B. Eu acho que não é o momento de nós pensarmos ainda em 2022, né? Estamos no meio de uma competição, temos ainda sete jogos pela frente, né? Jogos difíceis com adversários que vêm jogar contra o Cruzeiro, dão o seu máximo, dão o seu melhor, porque sabem da repercussão que é jogar contra o Cruzeiro. Então acho que o momento é focar ainda nesse ano, nas sete partidas que nós temos e deixar o planejamento aí para o professor Wanderlei, que vai resolver todas as situações. Ele também comentou sobre tudo que atravessa o Cruzeiro, o extracampo, bastante agitado, tumultuado, com muitos problemas, e como que os jogadores encaram tudo isso? Eu vou falar mais no método de campo, né? É onde eu posso ajudar, onde eu posso resolver algumas situações junto com meus companheiros, né? Eu acho que do ano passado para cá a competição dos jogadores mudaram, né? O nível de competitividade nossa, a partir do momento que nós igualamos com nossos adversários, a qualidade da nossa equipe sobressaiu, só que nós demoramos um pouquinho para fazer isso na competição, né? São jogos muito difíceis, são jogos que você vai jogar lá fora de casa, que acabam sendo jogos, vão se tornando jogos complicados, e eu acho que se nós tivéssemos igualado a competição com o adversário, que quando vem jogar com o nosso sempre vem a vera, eu acho que alguns resultados poderiam ser diferentes. Nós demoramos para ter esse time na competição, né? Eu acho que é isso que tem que mudar. A postura dos jogadores que vierem vestir a camisa do Cruzeiro tem que vir nesse intuito de brigar, que com certeza brigar que eu falo é competir, é ter vontade, é determinação em todos os jogos, que a qualidade sempre vai sobressair. E para fechar, Giovanni voltou a falar sobre esta reta final de Série B, sete jogos ainda para terminar a competição, e o que o Cruzeiro vai buscar nesta sequência. É, os nossos objetivos é entrar nesses sete jogos que nós temos e vencer, nada isso mudou, estamos vestindo a camisa de um grande clube, e esse vai ser sempre o nosso objetivo, independente de jogar aqui em Minas Gerais, aqui em BH, ou jogar em outro estado fora de casa, o nosso objetivo é vencer. As pessoas falam muito em motivação, né? Ah, qual é a sua motivação, independente disso, independente daquilo. Eu tenho a minha própria motivação, que é estar aqui todos os dias e vestir a camisa do Cruzeiro. Quantos jogadores não queriam estar aqui no meu lugar, vestindo essa camisa, jogando da forma que eu jogo, entrando nos jogos, ter o apoio do nosso torcedor. Então, essa é a minha motivação diária. Eu tenho a minha motivação para ser uma pessoa melhor, para tentar ajudar o Cruzeiro de alguma forma. E como eu já falei nas perguntas anteriores, os nossos objetivos é vencer os jogos, né? Nossa equipe está buscando, está trabalhando, está indo sempre para cima dos adversários, finalizando bem. Eu acho que os goleiros estão vivendo grandes noites, grandes tardes contra nós. Eu acho que nós temos que entrar todos esses jogos que nós temos em busca do gol. O que está faltando para nós é ter uma sequência de vitória. Muito bem. 11h44, está aí o meia Giovanni. Ô, Júnior Brasil, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Daqui a pouco eu quero te ouvir em outra situação. Giovanni, você renovaria o contrato dele ou liberaria ao final do vínculo Brasil? Bom dia. Bom dia, grande abraço, Samuel, Milton, amigos e amigas, galera da Itatilive. Renovaria sim, só pediria o Giovanni para ter melhores decisões dentro de campo, não ser às vezes tão individualista, soltar mais a bola, porque ele tem condição de ajudar o time, ele tem um bom chute, um bom passe, tem que jogar mais para a equipe. Mas renovaria sim, Samuel. Pois é, ao longo, quando o Cruzeiro sacramentar a permanência, chegar logo aos 45 pontos, vamos trazer aqui na Itatiá a situação contratual de cada um, quem pode ficar, quem não pode ficar. Claro que tudo depende também da permanência do técnico Wanderlei Luxemburgo, que já falou por várias vezes que quer dar continuidade pensando na temporada de dois mil e vinte e dois. A tarde tem treino na Toca da Raposa Dois e o Lucha começa a montar o time que joga contra o Remo, não tendo o Matheus Pereira com uma fratura no cotovelo, sem necessidade de cirurgia, mas fica fora na quinta. Marco Antônio também deve ficar fora, mas seria opção no banco. Tá com uma entorce no tornozelo direito. Volta Adriano, volta Giovanni. Agora, um novo problema pro Lucha é que pra lateral esquerda ele deve ficar sem jogador de ofício. Isso porque uma informação antecipada aqui pela Itatiaia, está até no nosso site, itatiaia.com.br, o Jean Vitor, lateral esquerdo, ele não vem treinando nos últimos dias e a informação que a gente tem, apuramos com algumas fontes, Cruzeiro ainda não se pronunciou, o Jean teve um problema na vista, no olho. Então ele está há alguns dias sem treinar, a expectativa é de que hoje ele volte ao médico pra tentar uma liberação, mas como perdeu praticamente uma semana de treinos, por causa desse problema, não deve ir pro jogo na quinta-feira. Se ele não tiver condição, o Vanderlei, ou improvisa, vai improvisar. Ou coloca o Felipe Augusto, ou coloca um lateral direito de ofício, no caso Norberto, ou até mesmo o Romulo, colocando o Norberto entre os titulares, enfim. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Vanderlei Luxemburgo, pensando neste compromisso diante da equipe do Remo. A venda de ingressos, ela segue, hoje foi liberada a venda pra todo mundo. Pra quem não é sócio, no ingresso.cruzeiro.com.br. E lembrando, aquele protocolo novo, duas vacinas, o calendário completo da vacina, com certificado digital que a pessoa consegue no ConnectSUS, o aplicativo, ou a dose única da Janssen, o torcedor já pode só comprar o ingresso e ir ao Indepa. Se não tiver a vacinação completa, aí tem que fazer o teste de Covid-19 pra este compromisso diante da equipe do Remo. E a semana é de expectativa, porque o Cruzeiro vai contar mais uma vez com aporte de parceiro pra fazer novos pagamentos. Na semana passada, a Itatiaia trouxe, na apuração com o nosso Tiago Reis, que o Cruzeiro pagou uma folha dos funcionários das sedes sociais e também pagou os atrasados de 2021 de colaboradores da Toca 1 e da Toca 2. Com esse novo aporte, a expectativa é de que até o final de semana o Cruzeiro pague jogadores do profissional masculino e também outros atletas, futebol de base, futebol... Então vamos seguir acompanhando, quem sabe, boas notícias pra todos que estão precisando dos salários ao longo desta semana. Seria um bom momento pra turma, quem sabe, receber pelo menos os atrasados de 2021 daria uma grana pra todo mundo pagar as suas necessidades, hein Brasil? Com toda certeza. Uma ótima notícia o que o clube tem que fazer. É preciso resolver essa situação, principalmente pra aqueles que têm um salário menor. Então essa notícia é ótima, que se coloque a casa em ordem e não basta pagar o atrasado, é começar a pagar em dia daqui pra frente, Samuel. Exatamente. E é um pedido do próprio Vanderlei Luxemburgo pra ter um planejamento, pra não ficar... Aí coloca em dia, daqui a pouco tá tudo atrasado de novo. Então é importante que a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues tenha ciência disso pro Cruzeiro ter paz ao longo de 2022. Começou o 2021 pagando, foi ali até abril, depois voltou a atrasar tudo. Os velhos problemas e os mesmos resultados, porque ninguém consegue trabalhar no dia a dia. Então a gente segue acompanhando, Milton. À tarde tem treino na toca. Vamos ver o que o Vanderlei vai fazer. Ele que começa a montar o time pra encarar o remo. E até uma informação importante, dos jogadores que foram reavaliados, o Thiago treinou normalmente ontem, tá recuperado da pancada que tirou o centroavante do Cruzeiro no jogo com o Havaí. É uma peça importante, tem sido peça importante neste esquema do técnico Vanderlei Luxemburgo. Cai uma notícia importante aqui, a do Panze, que tá sendo dada pelo nosso colega Thiago Fernandes, repórter do jornal Tempo. O Thiago traz a informação de que o Cruzeiro tá conseguindo nove milhões de reais para pagar os atrasos da folha de pagamento. Dessa dívida, quatro milhões de reais seriam apenas para o departamento de futebol e outros funcionários, outros profissionais do Cruzeiro. A turma que trabalha nos bastidores tá com um atraso até maior do que os próprios jogadores. Na semana passada, o Pedrinho dos supermercados BH havia dito que ele juntaria o grupo ali e a frase do Pedrinho foi, torcedor pode ficar tranquilo que nós vamos resolver esse final de ano. E agora vem essa notícia do nosso colega Thiago Fernandes de que essa solução seria dada até o final desta semana com esse grupo dos empresários, esse grupo que vinha se articulando, conseguindo levantar esses nove milhões de reais para o Cruzeiro segurar as pontas até o final do ano. Sem sombra de dúvidas, é uma notícia muito importante para o Cruzeiro nesse momento. Dá pelo menos tranquilidade para o Cruzeiro terminar o ano, dignidade para os funcionários do Cruzeiro e condições do Cruzeiro terminar o ano sem correr risco de uma queda por uma ação judicial, por fair play desportivo ou até mesmo daquela coisa do time desandar por tanto problema financeiro que não consegue chegar. Esses nove milhões de reais caem do céu para o Cruzeiro fechar o seu ano, Edu. É que bom, é espetacular essa notícia. Tem que bater palma para quem está ajudando e para esses jogadores, tá, João? Porque nesse pior momento aí com atraso de salários, é o melhor momento do Cruzeiro em campo. Foi quando o Cruzeiro teve uma esperança de chegar a um acesso que hoje não tem mais, não perdeu para Curitiba, pelo contrário, venceu, não perdeu para o Botafogo, foi melhor que o Havaí. Isso dos atletas e que puxaram uma greve em nome dos funcionários. E que bom, tomara que esses funcionários tenham um final de ano digno, porque eles merecem, viu, João? Eu tenho acompanhado até, conversado com o Pedrinho sempre que posso, né, há um esforço com o Regis Campos também, há um esforço grande desses empresários para que o Cruzeiro vence essa página acreditando que na virada do ano o Cruzeiro possa construir uma solução através da SAF. Então, seria apagar esse incêndio com esses nove milhões e depois conseguir, através da SAF, uma solução. Então, soube também que parte desse valor colocado pelo Pedrinho seria numa negociação imobiliária com o Cruzeiro. O mais importante é que o Cruzeiro está salvando as contas do final do ano para terminar o ano bem. Então, boa sorte para o Cruzeiro nessa operação, consiga resolver isso, consiga apagar esse incêndio para fechar o ano de maneira mais tranquila e tomara que venha a SAF para o Cruzeiro repensar em outro patamar o clube para o ano que vem. Ô, João, tomara, porque a gente sabe que o Cruzeiro chegou nessa situação que está hoje, em que se encontra hoje, por causa do extracampo, dos problemas fora de campo. Se conseguir resolver boa parte deles, aí eu acho que o torcedor pode ter esperança. Obrigado!